Essa outra canção também, meu pai tá aqui também, o seu relato O seu relato tá por aqui? Bom, essa canção é minha e dele Chama assim, não desista Caminhando hoje eu vou, o meu destino Deus dará E sem nenhuma direção, nada acontecerá Pra sonhos pra amanhã, a incerteza vem gritar Quero correr, cantar, subir, lutar e voar Quero saber do tanto quem eu sou Sigo pelo horizonte a sua tentar Pergunto onde eu vou chegar A moça depende de você Essa fé que faz você sonhar Tente sorrir, amar e acreditar que o amanhã chegará Não desista de você, a sua história lutará Pois vamos juntos sorrir, amar e então verá E o amanhã vai chegar Quero saber do tanto quem eu sou Sigo pelo horizonte a sua tentar Pergunto onde eu vou chegar Tente sorrir, amar e acreditar que o amanhã chegará Não desista de você, a sua história lutará Pois vamos juntos sorrir, amar e então verá E o amanhã vai chegar E o amanhã vai chegar E você saberá Não desista de você, a sua história lutará E o amanhã vai chegar E você saberá E você saberá Que o amanhã vai chegar Pena o amanhã cemanjará Amém.